Muito obrigada, muito bom dia Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em mais uma audição regimental e face ao atual contexto epidemiológico, não é possível que a pandemia não seja ainda e novamente o tema central desta prestação de contas do Ministério da Saúde. No momento em que precisamos de redobrar esforços para quebrar as cadeias de transmissão na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e, particularmente, em alguns concelhos da área metropolitana de Lisboa, é importante também analisar a evolução da pandemia no país, o que correu bem, o que correu mal, o que importa corrigir e o que importa melhorar. Dir-se-á que o que correu bem já foi referido muitas vezes. A resposta do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais, que permanecem o melhor garante da satisfação das necessidades assistenciais dos portugueses. Também o acesso aos cuidados de saúde, com dispensa da cobrança de taxas moderadoras no âmbito do diagnóstico e tratamento da doença COVID-19 e, ainda, a atribuição de número provisório a centenas de residentes em território nacional, independentemente da sua situação legal. Também a alocação de meios financeiros e a definição de um regime excepcional de aquisição de dispositivos médicos e de contratação de trabalhadores, que permitiu, por exemplo, a compra de mais de 60 milhões de máscaras cirúrgicas ou de 12 milhões de máscaras face filtering piss e de mais de 15 milhões de luvas, para além da contratação de 3.500 trabalhadores, a constituição de uma reserva estratégica nacional, a decisão de reforço dos estoques hospitalares em 20% e o regime excepcional e temporário para a concessão, fabrico, importação, comercialização e utilização de dispositivos médicos para uso humano e equipamentos de proteção individual, ou, ainda, a expansão da capacidade de diagnóstico laboratorial do país, que permitiu passar de 1 para 94 laboratórios, de uma média de 2.600 testes dia em março para uma média de 13.700 em maio e realizar rastreios a residentes em lares, a trabalhadores de creches, a trabalhadores temporários de certos setores de atividade, que permitiram identificar precocemente doentes assintomáticos, isolá-los e tratá-los. Ou, ainda, por último, diante as coisas que correram bem e que queremos sublinhar hoje, o reforço do SNS24, que registra à data tempos médios de espera de 28 segundos, quando chegou a restar mais de 25 minutos, ou a criação da linha de atendimento para surdos estudos por videochamada, a linha de atendimento psicológico e a criação de um sistema de informação para apoio aos trabalhos profissionais de saúde, no seguimento dos doentes e casos suspeitos, hoje já conhecida como Trace Covid. E diz-se-á que o que correu mal também já foi referido outras tantas vezes e não o ignoramos. As vidas que se perderam e as sequelas da doença, a saúde mental fragilizada e a atividade assistencial suspensa, a escassez à escala global de determinados dispositivos médicos, as restrições à exportação impostas por alguns países durante algum tempo, os preços especulativos e a resolução contratual como única via para o incumprimento reiterado de determinados contratos feitos com Portugal. Mas também a dificuldade inicial na articulação entre estruturas de diferentes áreas e de diferentes níveis de administração, nomeadamente em termos de partilha de informação. Ou ainda o cansaço acumulado dos profissionais de saúde, sobretudo, designadamente das equipas de saúde pública, uma força de trabalho sustentada ainda e sobretudo no trabalho médico, manifestamente escassa e demograficamente envelhecida. Ou, por último, como dificuldade, as conhecidas dificuldades na supressão da doença em determinadas áreas geográficas, caracterizadas pela elevada densidade populacional, mas também por um conjunto de determinantes sociais com impacto conhecido, particularmente na transmissão das doenças infectocontagiosas como esta que enfrentamos. Por isso, aquilo que, mais do que tudo, hoje aqui quero sublinhar, hoje aqui queremos sublinhar, são aspectos que importa corrigir e melhorar. Refiro quatro, em que estamos a trabalhar empenhadamente. Em primeiro lugar, e não quero mais sublinhá-lo, a comunicação. Há duas mensagens claras, que daqui queremos enviar também a todos os portugueses, nas pessoas dos deputados da Comissão Parlamentar da Saúde. Uma mensagem sobre aquilo que sabemos. A COVID-19 não vai desaparecer até que uma vacina ou tratamento eficaz surjam e é desconhecido o tempo em que isso vai demorar a acontecer. A outra mensagem clara sobre aquilo que não sabemos. A SARS-CoV-2 é uma infecção por um vírus novo, cujo comportamento envolve ainda uma elevada incerteza que não podemos desvalorizar. O SNS respondeu adequadamente às necessidades assistenciais dos portugueses, mas não é possível esperar que seja o sistema de saúde, qualquer sistema de saúde, a fornecer isoladamente a resposta a todos os problemas que esta pandemia veio a revelar. Temos de contar com o esforço de todos e esta Comissão Parlamentar também tem um papel a desempenhar. Em segundo lugar, entre os aspectos em que estamos a trabalhar e que entendemos que podemos melhorar, temos a resposta da saúde pública e das autoridades de saúde. É certo que a força de trabalho de saúde pública já há muito que precisa de ser robustecida e os seus instrumentos de trabalho e de vigilância epidemiológica modernizados. Por um lado, refiro e sublinho que o SNS tem hoje 360 médicos de saúde pública, mas que este tem uma média etária de 59 anos, para além de 300 enfermeiros e de cerca de 500 técnicos superiores e de outros profissionais de apoio. Mas é preciso aumentar a quantidade e as diversidades de competências desta força de trabalho e, para isso, contamos desde já com a contratação de 29 recém-especialistas no início do próximo mês, independentemente dos reforços que temos vindo a fazer. Por outro lado, o SINAV, enquanto sistema de vigilância em saúde pública, está a ser melhorado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde e é, definitivamente, uma prioridade. Por outro lado ainda, no caso específico da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo e, nela, das Unidades de Saúde Pública da Área Metropolitana de Lisboa, os tempos de referência para a realização de atividades foram recuperados e uniformizados e as equipas temporariamente reforçadas mediante reafetação de recursos de outras áreas de atividade assistencial. O terceiro aspecto que gostaria de sublinhar e que suscita a nossa atenção prende-se com a conhecida necessidade de reforço da resposta de Medicina Intensiva. A pandemia colocou os sistemas de saúde sob grande pressão. Em Portugal, as medidas de saúde pública e a implementação de planos de contingência evitaram o colapso verificado em outros países. Nunca é demais sublinhar. Mas a procura exponencial de cuidados de Medicina Intensiva só pôde ser acomodada através de medidas extraordinárias de alocação de recursos. Apesar de entre março e maio de 2020, Portugal ter passado de um rácio de 5,28 camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes para 7,13, um aumento de 37%, esta resposta tem de ser consolidada em termos de instalações, de equipamentos, de recursos humanos, de sistemas de informação e de carteira de serviços. Por isso, incluímos no Programa de Estabilização Económica e Social uma linha de investimento destinada a apoiar, numa primeira fase até ao final do ano, a expansão de um conjunto de serviços prioritários e mais avançados. Em quarto e último lugar, importa sublinhar a recuperação da atividade assistencial não realizada por força da pandemia. A maio de 2020, face ao período homólogo, o SNS registrava menos de 902 mil consultas médicas hospitalares, das quais 371 mil primeiras consultas e menos 85 mil cirurgias. Em sede do Programa de Estabilização Económica e Social, o Conselho de Ministros aprovou uma verba de cerca de 34 milhões de euros para efeitos de majoração do pagamento de incentivos às equipas para a realização da atividade assistencial no SNS, com o objetivo de recuperar atividade assistencial de primeira consulta não realizada, com enfoque nas especialidades com maior lista de espera para consulta, mas também de recuperar atividade cirúrgica, sobretudo nas situações em que os tempos máximos de resposta garantidos se encontram ultrapassados. Em sede de contratualização hospitalar, que faz à pandemia terminará no próximo dia 15 de julho, foi pedida às entidades prestadoras a renegociação dos seus contratos de programa em linha com estas metas. Senhoras e senhores deputados, tal como cada um de nós, tal como todas as áreas económicas e sociais, o sistema de saúde português e o SNS em particular vão ter de se adaptar a funcionar num contexto pandémico. Estes são tempos de extraordinária exigência, em que a resposta à emergência sanitária tem de ser dada ao mesmo tempo que se garante o cumprimento do programa de governo de qualificação do acesso, de motivação dos profissionais de saúde e de investimento na rede de SNS. Mas é isto que os portugueses esperam de nós e é isso que cá estaremos para fazer. Com equilíbrio, responsabilidade e acima de tudo verdade. Muito obrigada.